Fala galera e a bailarina acabou de chegar na Netflix, antes de começar a crítica Pô galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada Dá o like que ajuda demais, mas demais aqui o canal da Take Bora lá Sempre foi emocionante ver mulheres em ação E os filmes e séries coreanos nunca deixaram de entregar A premissa e a progressão do filme são tão diretas quanto uma história pode ser A protagonista sabe o nome do responsável pela morte da amiga E tudo que ela precisa fazer é rastrear os bandidos e depois eliminar eles Pode parecer simples, mas na última década Alguns dos maiores filmes de ação centradas nas mulheres, produzidos na Coreia Eliminaram enredos complicados e concentraram-se em narrativas físicas e coreografias espetaculares Isso também aumenta as expectativas de contar histórias nesse filme aqui A bailarina explora temas de justiça, amizade e até onde alguém está disposto a ir em busca de vingança Ele investiga as complexidades morais da vingança, mostrando as consequências de tal caminho A ação do filme é arrepiante e não vai te decepcionar Mas a narrativa vai fazer você sentir que faltou muita coisa na trama Qual era a verdadeira profundidade do relacionamento entre Minhee e Okuju? Em vez de apenas sugerir que era mais do que apenas platônico O filme pode ter sido uma verdadeira virada de jogo Tal como está, a bailarina é uma experiência polida Mas descartável, pois tem muitos problemas No filme vemos alguns flashbacks para estabelecer a base da amizade de Okuju e Minhee No entanto, essas lembranças compartilhando um bolo de aniversário ou passeando na praia São tão finas que parecem superficiais em vez de realmente ter uma potência Felizmente a parte dos vilões do filme compensa Dando para a gente motivos mais do que suficientes para torcer por nosso protagonista Os atores inteiros do filme fizeram um trabalho muito, muito bom Eles são razão pela qual você fica viciado e assistindo o filme inteiro Outro problema que encontrei foi como não foram revelados os nomes dos personagens Exceto dos protagonistas, que também tiveram um papel importante na trama A estética visual do filme funciona muito bem também Com o uso proeminente da cor vermelha para simbolizar o perigo E a loucura das artes marciais é deslumbrante O trabalho de toda a equipe de dublês foi lindamente coreografado O que consegue fazer com que cada corte, golpe e tiro, pareça o mais real possível A bailarina é uma experiência sofisticada, mas também única Tem seus momentos de emoção e elementos visualmente marcantes Mas deixa a desejar em termos de profundidade narrativa e desenvolvimento de personagem Para os fãs de cinema de ação coreano, pode proporcionar uma experiência de visualização satisfatória Mas não atinge o nível de alguns de seus antecessores nesse gênero Então galera, o que acharam de bailarina? Coloquem embaixo nos comentários Para que a gente possa seguir conversando E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante De curtir o vídeo e assinar o canal T-04, viva o sonho aqui T-04, viva o sonho aqui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma